Olá pessoal, eu sou o Vladimir Brista. Olá, e eu sou a Maria Manoela. Você acredita em Mulher Perfeita? Então você tem que assistir ao filme A Mulher Invisível, que estreia nos cinemas dia 5 de junho. Uma comédia romântica onde um homem se apaixona por uma mulher que só tem um defeito. Querer existir. Com Celta Almelo, Luana Piovani, eu, Vladimir Brista e Maria Manoela. Não perca A Mulher Invisível, 5 de junho nos cinemas.